Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no nocaute, mais um vídeo aqui pra gente falar um pouco do UFC 297, vamos falar agora aqui da luta principal dessa guerra, essa batalha, luta sensacional entre Sean Strickland e também Dricus Duplessis, decisão polêmica, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa pontuação dos árbitros que gerou polêmica, gerou polêmica com certeza esse resultado, mas antes deixa o like aí pra ajudar o canal, não tá inscrito, se inscreve aqui no canal e a gente fez mais um vídeo falando da luta da Maíra Chitara, um vídeo com todos os resultados deste UFC, vai ficar na sequência esse vídeo aí, depois vocês clicam e acompanham, tá bom? Mas vamos lá, vamos desembrulhar aqui esse abacaxi que foi essa luta principal, vou deixar rolando aí alguns prints, não podemos pôr o vídeo aqui por conta dos direitos autorais, falando aqui round a round da luta, no primeiro round o Sean Strickland ele foi melhor, ele conectou mais golpes, ele conseguiu controlar ali o centro do octógono, ele conseguiu utilizar muito bem ali aquele jab, colocando sempre ali no rosto do Duplessis e foram 30 golpes contra 11 conectados aqui pelo sul-africano, então primeiro round bem tranquilo aqui 10x9 Sean Strickland. Segundo round a gente vê ali que o Duplessis ele melhora um pouquinho na distância, mas ainda assim ele não tava encontrando muito ali o Strickland que conectou 22 golpes, novamente 18 deles sendo golpes significantes, o Duplessis até conseguiu uma queda ali nesse segundo round, mas na minha opinião não foi o suficiente ainda pra virar, deixou aquela pulga atrás da orelha, podemos ter sim algum jurado marcando esse round aqui para o Duplessis, mas eu pontuaria ele a favor aqui do Sean Strickland. No terceiro round aí sim a luta começou a mudar de figura, o Sean Strickland começou a recuar, teve um corte ali no lado da cabeça aqui do olho do Sean Strickland que começou a sangrar bastante, o Duplessis já estava com o olho bem fechado ali devido a esses golpes do Strickland, então os dois já estavam bem machucados, ali no terceiro round e eu comecei a ver já uma certa vantagem aqui do Duplessis, foram 26 golpes nesse round e ele também conseguiu ali uma queda, então 10x9 para o Duplessis no terceiro round. No quarto round foi o melhor round aqui do Duplessis na luta, ele dominou o round, andou pra frente o tempo inteiro, balançou o Sean Strickland em alguns momentos, foram 27 golpes, foram 3 quedas aplicadas aqui a favor ali do Dricos Duplessis, esse quarto round na minha opinião não tem como você pontuar ele a favor ali do Strickland, round claro e tranquilo aqui de ponto A a favor do Duplessis, aí a gente vai para o quinto e último round da luta, que assim, é sim o round mais difícil da luta, se a gente pegar aqui a contagem de golpes, o Strickland ele teve ali 49 golpes contra 34 a favor aqui do Duplessis, porém nos golpes significantes ali não ficou uma diferença tão grande, o Duplessis ele colocava golpes mais pesados, mas o Strickland devolvia no final da luta, ali foi emocionante, os dois trocando, trocando ali meio que sem guarda, mais na raça, mais na vontade do que na técnica, então foi um quinto round ali bem disputado, um round sensacional, onde na minha opinião, minha opinião vocês podem discordar, eu pontuei ele para o Sean Strickland, eu achei que o Strickland foi mais preciso nesse round, teve ali um volume também maior e o Duplessis ele não aplicou nenhuma queda nesse round, as quedas estavam fazendo ali diferença, nos rounds equilibrados o Duplessis colocou para baixo e garantiu os rounds, nesse round ele não conseguiu pôr para baixo, o Strickland conseguiu fazer o sprawl em alguns momentos, então na minha pontuação eu não marcaria a vitória aqui do Dricos Duplessis, eu pontuaria essa luta 48 a 47 para o campeão, eu marcaria ela aqui para o Sean Strickland, ah Zé, então é um garfo absurdo, roubaram aqui o campeão, roubaram o Sean Strickland, não acho que seja o caso, não acho que é o maior garfo do mundo, acho que a luta é apertada, eu acho que essa luta ser uma decisão dividida não é absurdo nenhum, eu acho que se pontuassem a luta para o Strickland, o Duplessis não teria sido garfado, assim como marcar essa luta aqui para o Duplessis também não é um garfo, é aquela luta que ela fica ali numa linha onde se for para um lado não está totalmente errado, se for para o outro também não está totalmente errado, porque foi uma luta ali com uma diferença pequena de golpes de um round para o outro, o Duplessis teve as quedas, teve os golpes mais potentes, o Strickland teve mais o volume, mas assim, na minha pontuação eu daria a vitória aqui para o Sean Strickland por um fio de cabelo, eu acho que o Strickland merecia continuar com o cinturão, mas agora é o Duplessis o novo campeão e deve agora na sequência quem sabe enfrentar o Israel Adesanya na sua primeira defesa de cinturão. Comenta aqui embaixo para quem vocês pontuaram essa luta, olhando aqui os sites especializados, estava dando uma olhadinha aqui antes de iniciar a gravação do vídeo, ficou totalmente dividido, metade dos sites ali marcando para o Duplessis, outra metade marcando ali a favor do Strickland, uma metade menor dando vitória do Strickland, mas está bem dividido o cara, então não dá para dizer que foi um garfo, porém eu vi vitória do Strickland e eu quero a opinião de vocês aqui embaixo agora, vai ficar na tela aqui, está aparecendo o vídeo aí da luta da Mayra Chitara, onde a gente falou de todos os resultados, clica aí depois e acompanha, tá bom? Deixa o gostei, se inscreve no canal e logo mais eu estou de volta aqui no Knockout, um grande abraço e até a próxima!